Ora, muito bem vindos a todos a mais uma rúbrica semanal. O vídeo de hoje vai aqui assentar sobre alguns pontos que vão passar então pelos bancos centrais, onde vamos falar então do Banco de Inglaterra e do BCE. Vamos passar também aqui pela questão de que continua a dar que falar, que é a questão da inflação. Vamos olhar para o comportamento dos índices norte-americanos aos últimos dados que foram divulgados sobre a inflação e vamos também passar pela questão das eleições norte-americanas que estão cada vez mais próximas de acontecer e devem aqui também merecer especial atenção do nosso lado e vamos ver aqui de que forma que os mercados tendem a reagir nestes períodos. No final da apresentação, para além do calendário econômico, vamos ver também passar e vamos também passar pelos resultados corporativos que vão ser marcados esta semana e que deverão aqui desencadear também períodos de maior volatilidade. Ora, vamos aqui passar para a nossa apresentação e vamos aqui olhar para para a tela e vamos aqui então passar. Portanto, inflação sem sinais de tréguas. Portanto, a inflação continua aqui a ser um tema-chave e que continua aqui a ter alguma importância nos mercados. Antes de avançarmos aqui para este tema, vamos aqui só passar pela questão então dos bancos centrais, como eu estava a referir, passando aqui pelo caso do Banco de Inglaterra, que continua aqui a dar que falar e que continua aqui a colocar também o livre sobre alguma pressão. Ora, a situação económica no Reino Unido continua bastante tensa e torna-se cada vez mais incerto que rumo é que poderá tomar aqui as políticas monetárias no lado do Banco de Inglaterra. Já tivemos a confirmação do Listress de que o mini-orçamento aplicado pelo seu governo ficou então sem efeito. houve ainda a possibilidade de ficar adiado para o próximo ano ou daqui a dois anos, mas que pelo menos para já ficará sem efeito. O Banco de Inglaterra anunciou também o fim do programa de Quantitative Easing, que previa aqui da compra das obrigações, e pode adiar também a transição para o Quantitative Tightening, à semelhança daquilo que os restantes bancos centrais, onde o Fed e o BCE estão a começar também a olhar com um pouco mais atenção. O plano então de médio prazo deverá ser apresentado no final deste mês, também pelo Banco de Inglaterra, e poderá aqui trazer novamente mais volatilidade aos mercados. Olhando aqui para o gráfico do nosso lado direito, conseguimos ver aqui o desempenho das ilas a 30 anos, ao longo dos últimos meses, e conseguimos ver também aqui o forte, o sell-off, que resultou depois do Banco de Inglaterra ter então intervido. Portanto, aqui a ter novamente o Banco de Inglaterra uma postura bastante importante no que diz respeito aos mercados de capitais, e aqui a refletir sobretudo naquele caso em específico no comportamento das obrigações. Olhando para o BCE, que voltou aqui com a retórica de Ovis, ao contrário dos últimos comentários antes destes, no lado do BCE. Comentários de Ovis então do BCE serão suficientes para recuperar as equities, esta é a grande questão. Na semana passada o BCE, e aqui com o apoio da Reuters, que avançou a notícia para os mercados, portanto, anuncio aqui uma alternativa a aumentos mais agressivos no que diz respeito às taxas de juros. Existe aqui a possibilidade do BCE criar um plano em que passará por aumentos sim das taxas de juros, mas para níveis muito mais baixos daqueles que eram supostamente avançados inicialmente. Aqui a linha vermelha consegue limitar, portanto, aqui o teto máximo para as taxas de juros, e dá para ver que ficam bem abaixo das projeções que foram feitas para o próximo ano, passando aqui por uma redução do balance sheet. Redução esta que poderá também ter um impacto sobre os mercados, e aqui puxa-se algumas red flags que merecem aqui alguma atenção, uma vez que poderá aqui, portanto, o quantitative tightening, que se for conduzir de forma bastante agressiva, e aqui é importante termos em atenção que o facto do Fed já ter começado com o quantitative tightening, mas tem sido a um ritmo muito, muito lento para não ter um grande impacto nos mercados, e aqui o BCE, se não tiver cuidado nesse ponto, poderá aqui prejudicar seriamente as equities europeias. Neste momento, dado aqui as notícias de que afasta talvez um cenário onde as taxas de inflação poderão não ser tão elevadas como se esperava, é natural que o sentimento do mercado acabe por melhorar, e temos vindo a assistir um sentimento de risco-con, portanto, refletindo aqui o aumento do apetite pelo risco no lado dos mercados. Outro tema aqui que eu, então, gostava de falar são as eleições norte-americanas que se aproximam. As eleições intercalares começam já a partir do dia 8 de novembro, onde pode aqui mexer um pouco as coisas. A nível do Senado, é provável que a situação atual, portanto, nos assentos permaneça inalterada, mas na Câmara dos Representantes é onde existem mais dúvidas, e aí poderão aqui surgir novas mudanças. Questões sobre o aumento dos preços dos combustíveis e a questão sobre a inflação está claramente a prejudicar e terá votos aos democratas, e está aqui a prejudicar, então, o atual governo de Joe Biden, que não está a beneficiar em nada. Neste momento, a OPEC e os Estados Unidos continuam aqui numa luta para tentar, portanto, no lado da OPEC existe interesse em que o aumento dos preços se mantenham, no lado das matérias-primas, mas nos Estados Unidos tenta-se criar aqui medidas para travar o aumento dos preços. Os Estados Unidos, inicialmente, anunciaram a libertação de reservas estratégicas de petróleo e espera-se que Joe Biden venha aqui prolongar ainda mais essas medidas para tentar aprovar aqui o aumento dos preços. Já se viu também que essas medidas têm tido um impacto limitado, mas também se tivermos aqui em conta que se existir aqui um déficit maior, poderá depois agravar ainda mais os preços, embora é também importante aqui notar que, no lado da procura, tem-se olhado muito para o lado da oferta, mas no lado da procura também existem sinais de deterioração, sinais esses que podem também ajudar que os preços caiam em vez que os preços subam. O mercado, tipicamente, tende a reagir de forma positiva após as eleições, tanto até ser aqui um dado francamente positivo e é um padrão bastante comum neste tipo de períodos. Temos aqui também, contando apenas com os períodos de eleição, portanto, aqui reflete-se bastante bem, portanto, consegue-se ver que em anos de eleições temos momentos em que os índices tendem a lateralizar melhor, mas à medida que se aproxima as eleições, tendo-se aqui a assistir a uma maior recuperação dos índices. Colocando aqui, portanto, estas questões, será que os índices estão então prontos para recuperar? Olhando aqui para o gráfico médio, então, o drawdown por dia durante os vários períodos, e os períodos onde se registra mais volatilidade, estamos neste momento em níveis quase semelhantes aos que estávamos em 1974, e aqui poderá, portanto, trazer alguns pontos que são interessantes. Reação também incrível após os dados sobre a inflação, que a inflação voltou a sair acima daquilo que se esperava, mas que os mercados, por outro lado, acabaram por recuperar de forma notável. Aqui também é importante notar que a recuperação surgiu na altura em que também foram conhecidos os relatórios que referiam onde que o BCE iria, então, mudar, ou possivelmente mudar a sua postura em torno das políticas para levar a inflação e poderá também estar relacionado com isso. Existe, pois, aqui outra questão, que é as earnings super share, o EPS, que continua aqui a sinalizar que as empresas estão demasiado avaliadas e isso pode prejudicar aqui o desempenho e poderá também aqui agravar ainda mais e trazer novas pressões de venda. Olhando aqui para a relação entre a inflação e o PE, conseguimos ver aqui que estamos ligeiramente, ou bastante acima aqui da média e, por isso, aqui também é um ponto em que devemos ter alguma atenção para esta métrica de avaliação. São apenas métricas, não estamos aqui a olhar para as métricas apenas de forma isolada, o ideal é olharmos para as métricas de forma como um todo, para depois conseguimos ter uma bias. Olhando para o desempenho do S&P e para os períodos também a bear market, onde estão marcados aqui a vermelho com os maiores drawdowns. Apesar das quedas e apesar do longo período que já se registra aqui em termos de bear market, a verdade é que o S&P permanece muito acima da média e, por isso, isso poderá abrir aqui espaço para a continuação de um movimento de baixa e, por isso, também aqui a termos de ter alguma atenção em relação ao facto de existirem ainda mais espaço para novas quedas. Olhando para esta semana, o calendário económico para esta semana será marcado aqui. Em termos de calendário económico, macroeconómico, não temos assim dados que possam desencadear grandes movimentações. Tivemos aqui o índice de produção nos Estados Unidos esta terça-feira, não desencadear grandes movimentações, à semelhança do índice de sentimento económico na Alemanha, que também não desencadeou grandes movimentações. Na quarta-feira vamos ter aqui dados sobre a inflação no Reino Unido, vamos ter dados sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas também não se espera que estes dados possam aqui trazer grande volatilidade. Na quinta-feira vamos ter a decisão do Banco Turco e, na sexta-feira, vamos ter aqui dados sobre as vendas a retalho no Reino Unido, Polónia e dados de inflação no Japão. Este sim, este último ponto que eu aqui referi, poderá ser interessante para perceber se o Ien poderá ou não ter impacto. Não me falei aqui de quinta-feira, aqui os dados do Conference Board também poderão ter aqui algum impacto sobre o dólar e, portanto, aqui também é importante refletir. Olhando para as earnings, portanto, aqui para o calendário das earnings. Hoje à noite temos os dados da Netflix, que são extremamente importantes, tendo em conta os últimos dois relatórios que a empresa apresentou e tendo também em conta a reação francamente negativa que as ações tiveram após a divulgação dos relatórios. Amanhã vamos ter os dados da Tesla, também que serão aqui importantes. Hoje tivemos dados do Goldman, que saíram muito acima das expectativas, portanto, aqui a mostrar que a banca mantém-se bastante forte e também Johnson & Johnson, que ficaram acima das expectativas do mercado. Portanto, neste momento os maiores bancos já apresentaram os seus resultados, mostraram a resiliência, mostraram até a força e que estão a beneficiar, pelo menos nesta fase inicial, com a subida dos juros, que beneficia naturalmente a banca, mas que poderá prejudicar depois a médio e longo prazo. Chegamos então aqui ao fim da nossa apresentação. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos com atenção numa boa semana, boas negócios a todos e até ao próximo vídeo.